Abertura O reino, o sacerdócio, o reino, ação santa Pouco de Deus, cantai ao Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor, Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam convosco O meu coração está repleto de gratidão É a gratidão sincera que brota do coração, que reconhece que Deus Deus me ama, me escolheu, me elegeu e me agora consagra Para que definitivamente eu possa, como padre, servi-lo na igreja E também servindo o povo de Deus, que tanto contribuiu no meu processo de formação O que vai configurar a vida do Padre Fábio a partir de hoje? Eu penso que o grande movimento de configuração deve ser a Jesus Então é olhando a pessoa de Jesus Cristo, que em tudo se fez homem Assumindo a vida humana, que eu quero ver nessa perspectiva o meu ministério Sobretudo como um padre misericordioso Eu tenho rezado nesses últimos dias E pedindo muito a Jesus a graça de um coração sacerdotal misericordioso Eu quero ser um padre segundo o coração de Jesus Pronto para acolher, para perdoar Para estar aberto a todas as realidades que nos circundam Oh Cristo, sois a verdade Enchei-nos de caridade De nós tem de piedade Oh Cristo, tem de piedade Senhor, sois nossa vida O coração está em festa O coração está rejubilando de alegria nesse momento feliz Nesse momento que se fecha um processo para começar um outro processo mais amplo na minha vida Na vida vocacional E isso se enche muito de compromisso e de responsabilidade com a igreja e com o povo O que vai orientar o ministério do padre Rogério A partir de hoje, a partir desse momento Que marca uma nova etapa na sua vida Padre Antônio, eu acho que o meu lema de ordenação Para mim é o grande programa da minha vida Confia no Senhor e faz o bem O Salmo 36, 3 Confiar no Senhor e se entregar nas mãos de Deus Totalmente e praticar o bem Fazendo o bem à igreja Sendo um bom padre Fazendo o bem ao povo de Deus E fazendo o bem ao serviço aos irmãos Então, a partir de hoje Já desde a ordenação diaconal Mas agora de uma maneira mais ampla Entrego toda a minha vida nas mãos de Deus Por meio da igreja Glória a Deus Glória a Deus E paz aos seus amém Glória a Deus Glória a Deus E paz aos seus amém Toda a igreja vibra Com o serviço ministerial específico E que a gente sugere Que a oração da comunidade Faça vibrar o coração dos jovens A essa escolha Deus respeita a história E o tempo de cada um Nos respeita muito na nossa liberdade E eles livremente resolveram Dar um sim generoso Radical No serviço ministerial Para multiplicar o trabalho Que Jesus deixou aos seus discípulos Escolhemos Estes nossos irmãos Para a ordem do presbiterado Graças a Deus O povo de Deus É de Deus Eu acho bonito Aquele texto de Êxodo 31, 32 Quando Moisés Briga com Deus Por causa do povo de Deus Que Moisés Aprendeu a amar E que está passando Por necessidades Aí ele convoca a Deus Mostra-te Deus O povo é teu E eu venho interceder Diante de ti Porque o povo é teu Então eu Dentro dessa Besta lógica Eu também converso com Deus Eu rezo E digo para Deus Cuida deste povo Faz saltar Ministros Bons Aqueles que nós precisamos Com as qualidades Que as nossas comunidades Precisem Então no dia de hoje Mesmo tendo chegado A pouco Aqui na Arquidiocese Eu vejo neste evento Que Deus está vivo Que Deus escuta E que Deus age E que Deus se mostra presente E Deus diz Estes dois Eu fiz com as minhas mãos Preparei os dois Para o meu povo Para o qual Eu te coloquei Como pastor E eles são Copastores Com você Deste povo Então eu me alegro muito Nesse sentido Que Deus responde E que Deus Sempre dá coisas boas Para nós Então eu me alegro muito Que os dois meninos Os dois diáclos Que nós vamos ordenar hoje Vão ser ajudantes nossos Vão se integrar No presbitério Vão ser colegas de vocês No presbitério Dos padres E vão Como todos nós Eles também vão aprender A crescer como ministros Porque o ministério E a gente vai aprendendo A ser presbítero No exercício do ministério Mas daquilo que eu pude Conversar com os dois Desde início de junho Aqui no Enquanto Itaici Eu vejo eles De coração bom Animados Eu vejo que eles também Têm a certeza Que eles têm Algumas lacunas Mas eu percebo Que muito mais qualidades Eles têm Então eles se colocam A serviço De colocar para fora As potencialidades Que Deus deu para eles E eles também Querem trabalhar Aquilo que eles sabem Que pode ser melhor Então diante disso Eu com muita serenidade Os ordeno E dou trabalho para eles Oh, tu é sacerdote Para sempre Tu é sacerdote Para sempre Segundo a ordem De Deus que cedeu Oh, tu é sacerdote Para sempre Tu é sacerdote Para sempre Segundo a ordem De Deus que cedeu Disse o Senhor Ao meu Senhor Venha sentar-te A minha direita Pois eu farei Pois eu farei Segundo a ordem Segundo a ordem De Deus que cedeu Tu é sacerdote Para sempre Tu é sacerdote Para sempre Segundo a ordem De Deus que cedeu Tu é sacerdote De Deus que cedeu